olá olá meus amigos e minhas amigas esse é o canal loucos por roça peixes e plantas você que tá chegando agora no canal que não conhece eu me chamo Evaristo estamos nós hoje aqui na nossa querida e amada chácara Bela Vista e hoje a gente vai fazer aqui um registro aqui a colheita aqui o plantio da mandioca nosso parceiro nosso amigo Isaías que já tá ali jogando duro eu quase que não ia dar tempo pegar a filmagem que já tá terminando bom dia seu Isaías jogando duro aí né tá concluindo aí já o cantinho vou registrar aqui para compartilhar com o pessoal lá no canal viu aqui meus amigos tem umas três ou quatro variedades diferentes de mandioca a gente vai chegando ali devagarzinho perto de vocês aí a gente daqui a pouco perguntar ele qual os tipos a variedade de mandioca que ele tem plantado aqui enquanto isso a gente vai dando um giro pelo lado de cá ele já fez a colheita já numa área razoável a meta é concluir hoje esse cantinho aqui essa mandioca que ele fez uma parceria com a gente a gente cedeu espaço e aí ele tá plantando cuidando aí zelando aí junto com a gente aí da nossa chácara Bela Vista mostrar vocês aqui aqui a parte aérea da mandioca que é isso aqui não se perde não meus amigos isso aqui pessoal aqui na região tem um motor forrageiro traz acoplado no carro no trator e aí tritura isso aqui tudinho e vira ração e também gera dinheiro aqui as mandiocas que vão sendo colhidas vão sendo juntado nos montinhos daqui a pouco vem o carro para buscar a expectativa nossa aqui é que nessa área a gente deve estar calculando estimando em cerca de uma tonelada e meia essa é a nossa previsão vamos ver se a gente tá bom de cálculo ou não a área e não é muito grande tem uns pés de mandioca que são mais bem desenvolvido outros não vou mostrar vocês ali essa parte de cima deu melhor as raízes um tamanho bacana aí vejam vocês aí ó tem mandioca aí raiz que dá mais de um metro de tamanho coisa linda e aí o registro quem for gostando aí já do vídeo a gente já pede para largar aquele like curtir comentar compartilhar com os amigos vão fortalecer no canal aqui também tem outra raiz bonita a ponta dela não é muito grossa que é uma raiz nova essa que é a maior todas ela tem nada não seus um metro e vinte mais ou menos essa mandioca aqui ela não é adequada para o consumo in natura da raiz cozida ela é usada para fazer farinha para fazer tapioca aqui na nossa região a gente chama que a mandioca é a de fazer farinha a gente não pode comer a de comer a gente chama aqui de o aimpim ou macaxeira e dando a volta completa chegando ali perto do nosso amigo Isaías meu amigo Isaías aqui dentro nós temos quantas variedades de mandioca e de macaxeira aqui rapaz aqui tem três de macaxeira e tem três de mandioca então tem seis tipos diferentes aqui dentro e olhando dá para saber dá eu vejo que tem uns que tem uma folhinha menor que aquela lá grandona né essa aqui é da parecendo a mandioca calipro é veio a cimento de lado da região de São Paulo quebrei uma folhinha dela para a gente bota mostrar aqui de perto a gente comparar quebra um galhinho ué essa folhinha ela é bem fininha só para vocês terem uma ideia comparando com outra aqui diferente é essa daí é o que isso aqui é macaxeira branca essa aqui então pode comer e essa não rapaz meus amigos eu vou confessar eu que falar a verdade é perigoso é morrer viu porque eu não sei diferença não e essa aqui chama a cavelinha preta essa já é outro tipo diferente aí só com o tempo e a experiência que a pessoa vai aprendendo os tipos diferentes mais ali do outro lado que é tem uma vermelhinha que chama tem a cavela preta mesmo e tem essa da folha fina que chama eu considero ela como uma calipro porque ela cresce demais muito bem então são seis as três de mandioca se eu lembro o nome é a vermelhinha a cavela preta e e essa da folhinha né essa da folha chama de calipro e as macaxeira tem a branca preta e e a outra branca diferente muito bem aquela que não escolhe para comer e o rendimento aí você tá achando que vai dar uma produção boa será que dá o que uma tonelada e meia depois a gente registra aqui no final se vai dar ou não nem que seja nos comentários aí só que o problema do terreno ela tá muito chuva tá muita né aí o meio barro aí ela tá tem alguns apodrecendo é verdade aí aí meus amigos a gente tem agora e já já colhe né e depois que aqui que colher a gente vai plantar um milhozinho aqui isso aí a gente vai plantar um milho crioulo do capuco fino um milho que a gente costuma plantar aqui e tem vídeo aí no canal quem quiser depois dá uma conferida aí e depois lá mais para frente daqui uma semana duas vai colher aquela de lá né a lá é maior né muito bem então tá feito o registro meus amigos aí dá um alô aí um tchau para a galera do canal isso aí olha vale ou não vale um like meus amigos vocês aí jogando duro eu vou parar de filmar e também vou ajudar um pouquinho aqui então meus amigos minhas amigas a gente vai ficando por aqui deixando para todos vocês aquele nosso forte abraço fiquem todos com deus e até nosso próximo vídeo se deus quiser que vamos em frente meu amigo zaias sempre e aí e aí e aí e aí